2020 não está sendo um ano fácil para ninguém. Vivemos uma pandemia, todo mundo foi para dentro de casa, famílias inteiras estão muito estressadas, muito ansiosas e claro, isso está se refletindo no comportamento das crianças, na alimentação da família, enfim, para muita gente, como muita gente tem dito, virou uma bagunça geral. Quando a gente começou esse período de ficar mais em casa, de fazer as atividades online, ninguém sabia por quanto tempo a gente ia ficar. Acontece que isso durou uma semana, duas semanas, começaram a vir meses e a gente já está há muito tempo vivendo mais dentro de casa. Mesmo agora, nesse período que a situação em alguns lugares tem melhorado mais, a gente ainda tem uma tendência no mundo todo a estar mais dentro de casa e isso tem deixado muita gente ansiosa, muita criança e muita família ansiosa. Uma pergunta que eu recebo frequentemente nas redes sociais é, Andréia, o que fazer com as crianças em casa? Como diminuir a ansiedade dessas crianças? Como fazer com que a gente tenha uma alimentação saudável, eles estão ansiosos, querendo comer doce, porcaria? Todos os dias, o dia todo, me ajuda porque meu filho está ansioso e eu não sei o que fazer. A minha dica é muito simples, reúna sua família, converse abertamente sobre o que vocês estão vivendo, sobre o que vocês estão sentindo. Tem muitas famílias que o pai perdeu o emprego ou a mãe perdeu o emprego, pessoas que já eram ansiosas ou depressivas e que estão em casa com essa criança. Então, conversem, abra o seu coração. Você como mãe, você como pai, deixe cada um falar, comecem a falar o que vocês estão sentindo, escute o que a criança tem a dizer, a ansiedade do seu filho, se ele está com medo de alguma coisa, converse abertamente sobre isso. Em seguida, converse com toda a sua família, conversem juntos sobre o estilo de vida que vocês estão levando e a alimentação que vocês estão tendo no dia a dia. Começamos com uma comida diferente, enfiamos mais o pé na jaca no início, mas isso já virou uma rotina, agora são meses e a gente precisa retomar tudo isso e voltar para aquele estilo de vida saudável que a gente tinha ou até para quem não tinha esse estilo de vida saudável é uma excelente oportunidade para começar. Então, conversem, coloquem metas, não tenham a dispensa e a geladeira cheia de porcarias, cheio de guloseimas, cheio de coisas que atraem as crianças e muitos adultos também. Limpem, façam uma limpa em casa, tenham comida de verdade, comecem a se reunir em volta de uma mesa saudável, façam lanches gostosos. Vocês podem pegar muitas receitas no meu Instagram, no meu site. Hoje a gente tem um acesso muito legal a tantas informações. Comecem a fazer essas receitas juntos. Levem as crianças para a cozinha, façam um suflê, uma tortinha, uma quiche, um bolo saudável. Chama o papai, mamãe, todo mundo para se reunir, para conversar em volta dessa comida gostosa, para ter um momento em família relaxante, divertido. Coloca uma música gostosa de fundo, enquanto vocês estão conversando ali em torno de uma mesa saudável. Comecem a preparar esses alimentos juntos, essas refeições saudáveis, práticas e gostosas juntos. É muito importante que vocês façam isso. Primeira coisa, conversou, olho no olho, vamos à ação. Vocês podem fazer um quadrinho com metas. A nossa meta dessa semana é deixar o doce só para o final de semana, só para o sábado. A nossa meta é fazer uma faxina na dispensa. A nossa meta é testar uma receitinha nova. E aí eu quero falar para vocês que eu tenho um curso online de lancheira saudável que é muito prático, muito acessível, muito simples e que tem muitas receitas gostosas e que em minutos ficam prontas para o lanche. Então faça o meu curso lancheira saudável porque ela tem muita dica gostosa. Vocês vão ver que é tudo muito facilitado para vocês. Façam isso, conversem. Eu tenho certeza que é uma fase que vai passar. Aproveite para conversar com o seu filho sobre a importância da gente ter uma imunidade em dia, da gente ter saúde. Explique para eles que o nosso corpo é feito de células e células são feitas de nutrientes. E para a gente ter saúde, a gente precisa ter uma alimentação variada, equilibrada e feliz. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado muito a colocar aí as suas ideias para que você comece. Coloque metas, escreva mesmo no caderninho aí e comece a fazer junto com a sua família. Sejam muito felizes, que a gente possa aproveitar esse momento que está sendo difícil sim para muitas pessoas, para a grande maioria das pessoas, mas que a gente possa conseguir extrair desse momento algo de bom e que quem sabe esse algo de bom vai ser justamente vocês se unirem em volta de uma mesa saudável. Façam planos, sejam positivos, sejam otimistas porque eu tenho certeza que dias muito, muito melhores virão para todos nós. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e vamos juntos!